Olá, me chamo Jorge, sou coordenador de pecuária na Lavoro Agro e hoje estamos no Conexão Lavoro Pecuária. Hoje vamos falar sobre plantas invasoras nas pastagens. As plantas invasoras, elas competem diretamente por água, luz e nutrientes. O não controle delas pode levar para sua pastagem a baixa produtividade e até mesmo a degradação. O primeiro passo é fazer um levantamento da área para saber quais as plantas existentes e o produto com maior eficiência de controle. Dentro do nosso portfólio, temos a melhor linha de herbicidas para pastagem do mercado. Procure um de nossos representantes. Lavoro Agro, linha Pecuária. 川飞, lei Ca hvad pete eano pecuária! Uplaz, core, número 03, 4 9 no 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 na no 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 conví ó